Esse é mais um vídeo da série Oliver React e eu vou reagir à banda australiana Hillsong United cantando Oceans. Roda a vinheta! Eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveita, se você não é inscrito, se inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e produzir mais vídeos como esse. Bora ouvir o Hillsong United! Galera, já na expectativa. Olha que céu lindo! Olha que eu sou daltônico, hein? Se eu conseguisse ver as cores bem... Maravilha! Pô, já gostei. O timbre da menina. Lindo, bem doce, com a intensidade bem baixinha, né? E tem tudo a ver com o que ela está cantando. Que lindo timbre, né? Aqui ela já acessou um C4 da primeira passagem, com um mix bem levinho, bem suave, bem sutil, bem bonito. Vamos seguir! Uau! Olha que imagem linda! Que céu maravilhoso! Caramba! Nesse trecho tem uma quebra vocal, parece que é proposital e cabe muito no estilo, por isso fica muito bonito. Vamos seguir! Vamos! Nesse trecho teve uma quebra repentina de registro, né? Do registro de voz de peito para o voz de cabeça, ela quebra para o falsete. Ela faz assim... Nessa quebra perceptível, e é esteticamente muito bonito. Vamos seguir! E aí E aí E aí Legal, que brilha as repentinas de voz. Esse mix leve no C4, bem bonito. Bem legal. Caraca, olha que céu maravilhoso. Que lindo. Olha que demais, né? Uma banda australiana, que faz música gospel, cristã, para um público mais jovem. Com uma mensagem bem bonita, tá todo mundo adorando aí. Mãos para o céu, aquele céu maravilhoso, uma mensagem positiva, de esperança. É tudo muito bonito de ver e essa cantora com esse timbre maravilhoso. Muito legal mesmo. Vamos seguir. Como se ela estivesse falando ao pé de ouvido de alguém. Olha que lindo. Olha que lindo. Ela está adorando, né? Ela está adorando, né? Ela vai direto para Deus. É muito bonito de ouvir, né? Muito legal. Olha que sensacional. A banda diminuiu bastante a intensidade, tocou bem baixinho. Ela está aí levando as suas orações, a sua adoração para Jesus, né? Convidando a galera de forma indireta a adorar junto com ela, né? Então é uma imagem bonita de se ver e musicalmente falando também ela acaba tocando bastante a gente emocionalmente. Bem legal. Vamos seguir. Vamos seguir. Aqui já tem uma voz masculina, né? Cantando uma oitava abaixo. E ela fazendo pequenas respostas melódicas com frases, né? Bem bonito. Ainda nesse clima de interação, de conexão com o público, né? Muito legal. Vamos seguir. Amém. 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 Nesse trecho, a gente já vê divisões de vozes, né? A gente vê os dois homens ali cantando melodias diferentes, né? Vozes diferentes. E a cantora fazendo pequenas variações melódicas, indo para notas mais agudas, com a intensidade um pouquinho mais forte. Bem bonito, né? Parece que a gente está no ápice da canção. Alguns fogos, né? Na imagem, no telão no fundo, sei lá, alguns raios. Muito bonito. Vamos seguir. Amém. Uau! Que brazão aí! Uau! Que brazão aí! Caraca, que demais! Aqui o ápice da canção, né? A cantora já colocou um drive, uma coisinha um pouquinho mais suja, pra dar um pouco mais de impacto, né? Aqui o telão, essas linhas coloridas descendo aí, animal. A banda já chegando junto, esse céu atrás escurecendo, né? Pô, que maravilhoso! Eles escolheram o horário certo pra gravar essa canção. Demais, né? Porque visualmente é uma coisa arrebatadora. Vamos seguir. Mais um drive. Música Aqui a gente percebeu esse bloco mais intenso, sonoro, mais cheio A intensidade mais forte E logo, no finalzinho desse trecho, a intensidade cai bastante E eles retornam a como estava no início da canção Uma intensidade mais baixa E isso mostra o quanto eles sabem fazer o que estão fazendo A dinâmica, que é essa variação de intensidade Essa variação de dinâmica Faz muita diferença na interpretação musical Então o que eles fizeram é Variando essa dinâmica Acaba chamando mais atenção E conectando melhor com quem está ouvindo Poxa, eu gostei demais Vamos seguir Caramba, que bonito, né? Desde o início Um timbre maravilhoso Um instrumental super simples, né? Mais seguro Dando uma base pra essa canção maravilhosa O cenário lindo Esse telão Esse céu com essas cores maravilhosas Tá ali o público, né? Adorando junto com a cantora Tudo muito, muito bonito Eu achei fantástico, fenomenal e tocante E você que gosta de cantar Que tal descobrir em dois minutos O que está te atrapalhando de evoluir vocalmente E de quebra, recebeu uma aula personalizada e gratuita Legal, né? Mais de 10 mil pessoas fizeram o quiz da voz Você não vai ficar de fora dessa, né? Então clica aí no primeiro link da descrição Pra fazer o quiz da voz agora E aí, o que você achou desse react? Gostou também? Deixa aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida ou sugestão De novos reacts Deixa aí também A gente se vê no próximo vídeo Até!